Então, saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não ter um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então eu não tenho nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. O CONHECIMENTO que eu haja como ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tenho valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros, e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de epiteto, epícoro. O próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno, e me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar mesmo. De alguma maneira, o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento. Dom ou talento. Você já notou que muita gente tem crianças que, com muito pouca idade, têm ouvido absoluto. Aí você fala, o cara nasce com isso. Ele vai ser pedreiro? Ou ele vai ser engenheiro? Se for, está indo no rumo errado. E é muito interessante, porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Eu vi essas ignorâncias acontecerem. Então, voltando ao sentido da vida, a gente traz uma cola. O sentido da vida é usar o talento que me foi dado para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento e para que eu possa também beneficiar outras pessoas. Por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida. Quando eu estou melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam quatro pessoas que moram com você. Não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito, tem que ser para o mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos donos da natureza. Apesar de a gente ter um delírio. A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, como qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, macieira da maçã. Laranjeira da laranja. O sol. Qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, ah, eu já não estou afim de trabalhar. Estou afim de fazer nada. O que acontece? Em poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, ah, eu não sei, não quero mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito para um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa. É porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza. É isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é cosmos. Não é caos. É cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não. Mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador? Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida ou uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que duas células dão uma coisa como a gente. Duas células no espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide ganha aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo, não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem em um só. Então, a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes, é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. As pessoas falam assim, você tem paciência. Fulano já falou isso dez vezes. Ok. É porque a hora dele não chegou. E eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe. Tipo assim, a ficha cai para cada um em um determinado tempo. Aí alguém vai dizer assim, ah, e se nunca cair? Não era nessa vida. Também pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo para a gente. Para a gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento. Não basta ter conhecimento. A gente tem que ter coragem, resiliência, para a gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Ressurgência.